Eu tô em halter do chão. Agora eu vou pedir um tacacá e na barracada Dior. Ela vai me servir, ela já tá colocando pra mim. Boa noite, Dior. Boa noite. É, o que você já colocou aí, Dior? Deixa eu dar uma olhada. A goma. A goma, né? A goma de mandioca. Vou colocar um pouco do jambu. É o jambu que é o que deixa a boca dormente? Tá. E o que é isso? Ainda é jambu? E você tá molhando em quê? No tucupi, né? Ah, é o tucupi. Tá, tucupi... O que é o tucupi? Tucupi é o caldo da mandioca. Da mandioca brava, é isso? É o caldo da mandioca brava. E o camarão? E ela disse que vai caprichar pra mim no camarão, porque ela é minha amiga e gostou de mim. Tá botando bastante camarão. Bastante camarão e agora entrou mais um pouquinho de tucupi. Pra esquentar o camarão. E agora é saborear. Vamos lá, gente. Provando a culinária paraense. É, aí come com... Come no estilo japonês, com palitinho? Só um palito. Só um palito, então tá bom.